Eu acho que eu sou um monstro, ou você acha que eu sou um monstro? Eu quero saber onde fica o ultimo boss Death Threat Tem que ter um bad ass constructor aqui pra comer meu botico Por favor, não coma meu botico Ele não tem valor nutricional Ah, filho da puta Ah, minha vida Morre, morre Ah, eu farmei um The Sham Que é um escudinho da hora Que ele absorve bala Não veio o melhor do mundo, mas veio o bom Não veio o melhor do mundo, mas veio o bom E aí Nossa, velho Tava um silêncio do caralho até agora Só foi começar a gravar que os cachorros da vizinhança inteira começaram a entrar em Berserk Mas tudo bem Então, é aqui que a gente vai pegar a localização do ultimo boss Então, é aqui que a gente vai pegar a localização do ultimo boss Tem que ter um terminal de info em perto. O encontre-o Enquanto o Death Trap Briga com o mano ali Enquanto o Death Trap briga com um mano ali Tem que subir para aqui Tem que subir para aqui E pegar o Treco aqui Esperar Enquanto isso eu lido com mais Constructors Não 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 Explode Ok Está na hora da Zuka-chan me reviver Obrigado, Zuka-chan Muito bom contar contigo Quanto robô, véi Tem outro Constructor ali, mano Não, não Droppou um shield Uma arma Qual que é? É, droppou a bitch Nice, eu adoro essa SMG, mano SMG da Hyperion chamada bitch Ela é muito boa, mano Pena que ela veio sem elementos Que level que ela veio Ela veio level Intuit, tá bom Sem elementos, level 28 Tá suave Mano, essa arma é muito da hora Mas aí, como é que foi o final de semana de vocês? Foi tranquilo Eu votei E na votação dessa vez Tava sem fila Tava tudo tranquilo Tava na paz Na alegria Em alguns lugares Eu fiquei sabendo que a votação foi meio caótica, mano Teve gente que apanhou Por causa de candidato Teve gente que Que a polícia parou Que não conseguiu votar Meio bizarra essa história aí, mano Mas eu espero que O de vocês tenha sido tranquilo Na moral Ou se você foi justificar ou não votou Que tenha sido de boa também Vamos lá Ok Talon of God Última missão do jogo Let's go A gente precisa falar com a Tênis Não Precisa Vamos ver O que que ela vai me dar Falar com o Zed Com o Scooter Scooter Com o Marcos também Puta, vai rolar a cutscene dele? Ih, caralho Ah, pulou a cutscene Ih, ele tá me dando Não Shield pra Dano melee, né Mas deixa eu pegar Vai ser uma conta quest Obrigado, hein, moço Tá, me dá logo Ah, longbow Corrosive cloud Tá, tem que falar com o Marcos Com o Hammerlock Com a Mox Eles ficam todos no mesmo canto Então, vamos lá Última missão do jogo Base Eu tive apenas um É sério? Você me deu essa SMG Bostona? Vamos lá, Merlock Me dá um Haram aí Que eu sei que você Ahn 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 Então tá, né Não apostem, crianças Ok Sai da frente Careca E aí Ahn E aí Ahn E aí Ahn E aí Pronto Tem que falar com o Marcos Depois com o Cureputurep Eu vim dessas Bosta Aqui Que me deram Nossa Tem Ia rolar até a cutscene do Marcos Tá bom, Tina Agora tem que falar com Pra gente Ir plantar mandioca No Handsome Jack E ouvir a fala mais chata Do jogo Tá bom Então vamos acabar com essa Porcaria Vamo lá O que eu quero que você saiba? Eu vou ter mais anárquia, obrigado! Eu vou ter mais anárquia! O que você quer? 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 Tá, agora tem essa missão aqui. Inicialmente, minha família favorita! In увидible! Não! 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 Boa trabalho, milion! Eu estou perto dos controles! Deixe-me só... Você acha que é isso? Não! Acesso... O que? A espatula... Não! Não! Não é essa coisa, Grupo! Eu me desculpe! Eu me desculpe! Eu me desculpe! Eu me desculpe! Essa falha eu vou deixar que é boa! Ah! Eu estou perto dos inimigos! Eu estou perto dos inimigos! Eu estou perto dos inimigos! Eu me desculpe! Exploder! Não valeu! Ainda bem que tem munição aqui! Sim! Estou bem! Estou cortando as defenças de porta! Agora! Ativando as defenças de porta adicionais! Os turistas estão desplorados! Falei! 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 Estou empatando as defenças adicionais! Do cara da pincelada! Essa é a pincelada! Falei! 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 Poxa! Falei! E aí E aí Seu maldito você matou meu homem Ok Ok isso foi mais rápido do que imaginei E aí Socorro! Não explodem, não! Ok... Não! Você da puta! Isso acontece com muitas garotas! E... Abre! Nós fizemos, Vinion! Jack Dottie pode nos parar com uma porta! Eu estava me preparando para abrir as portas! Nós estamos agora, Vinion! juntos... Nós vamos levar você para uma batalha! Eu vou destruir as mãos do Jack com as minhas mãos! Eu vou... As escadas? Não! Minion! Você tem que continuar sem mim! Faça seu mestre orgulho! Eu vou destruir as mãos do Jack com as minhas mãos! Ok! Essa foi a parte engraçadinha do Claptrap sendo derrotado por escadas! Eu vou levar para a Unidas! Eu vou levar para a Unidas! Eu acho que eu vou pegar... Eu acho que eu vou colocar a Haran aqui! Olha aí! Mano, eu vou meter o pé, velho! Vocês não estão ligados! Tem como abrir isso daqui, mas eu estou com preguiça! Ok! Eu não vou meter o pé! Eu vou ir devagarzinho! Frio e cáfolista! Não! Acertei meu Death Trap! Sou burro! Frio! 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 Ai ai! Não! 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 Com licença! Olê! Não! 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 Sai do meio, filho de rapariga! Não! 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 Eu tenho isso! Tchum! Oh, eles roubaram isso daqui, mano! Down with Jack! Vai lá, Mordecai! Vai lá, Mordecai! Mordecai está em distância! É tipo assim! Vamos lá! Vamos lá! Apenas para o inferno! 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 É isso aí, Brick! Tanca os Exploders! Apenas para o inferno! Tinha um robô aqui! Tinha um robô aqui! Agora esse pedaço aqui Recuperando minhas granaditas Que eu vou precisar Vou usar minha doze um pouquinho Oxi O que o brick E o outro estão fazendo ali Será que foi porque eu pulei a escada Que eu não dei um sequência break Ô seus é preguiça Oxi Eu tenho que vir buscar vocês aqui Eu hein Isso aí, tanca pra mim Isso aí, tanca pra mim Vai champ, absorve tudo Tá absorvendo tudo Tá absorvendo tudo Oxi Nossa, o bagulho leva 32 Ok, eu quebrei a escada Ok, eu quebrei a escada Aparece aí Primeiro, dá um help, por favor Nada logo É tomei um susto de verdade Carrega, carrega, carrega Mais um Socorro Ai, não atirou Essa parte aqui Essa parte aqui é só bichão Cara, Deathstrap é muito macho Mano, puta que pariu Abre logo Ai, 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 Anark Precisão zero Mas dano alto pra buceta Rankina acerta um tiro Desafio 2022 Grau de dificuldade Impossível Ah, tô preso Vai ter um Constructor ali em cima Aqui, ó Sem bala Nice Filho da puta Sem bala Não, não quero morrer não Filho da puta, velho Me derrubou com 3 tiros Mano, eu tenho 85% de chance De absorver um tiro Eu tomei 3 tiros seguidos Alguém faz a matemática aí No quão bullshit foi isso? Nossa, mano Foi azar só Não foi o bullshit não Foi azar mesmo Eu tive que recarregar na hora O cara me acertou 3 tirambaços na boca Foi puro azar Mas ainda bem que eu não nasci muito longe O cara me vingou desse arrombado aqui De novo De novo Eu não tinha matado você? Meu Deus Eu ia matar de novo Ele é o melhor do mundo Sim Aleluia, velho Que eu, hein Oxi, você tá dando um shield pro bicho ali, mano? Ok Sai fora do meu death trap Eu não vou recarregar agora Por conta do Do bichão Que vai Vai acabar com meus stacks Nossa, porque eu só tenho 10 stacks, né? Mas foram 10 stacks farmados aí Com muito amor e carinho Mamou Mamou Nossa, eu adoro essa arma Mano, vai se fazer Meu Deus Meu Deus Super badass Ih Vou cair, mano Irmão Irmão Aê Porra, velho Toda arma tem que carregar Bem na hora que eu tô mais fudido Eu sou um maluco Eu sou um maluco Eu sou um maluco O cara me deu um tiro de bazuca na cabeça Só pra deixar de ser trouxa Aí vem um capetão bolado ali, ó Isso Carrega bem no momento mais inoportuno Vai pôr É isso? É isso? É isso? P狂ar Eu não tenho a melhor coleção de armas pra enfrentar o Warrior, mas... Mas só veio verde nessa bosta. É, só veio verde de fogo. O bicho é literalmente de magma, só veio arma de fogo. Nice! Bom, a gente está literalmente na reta final da reta final. Essa daqui é a reta final da reta final. Shut the fuck up! É o fim, molecada! É o final! Uau! Uau! Depois disso daqui eu vou fazer a DLC do Torg e a DLC da Tiny Tina. Então, fiquem ligados, ainda que vai rolar mais Borderlandia. Vamos, Joss! Abre tudo daqui! É! 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 Sol que조ce dura isso! Ah! Beleza! Qualquerihi ulo! Beleza! Eita cuzão, o babi ficou louco, mas não Tem que atirar no peitoral dele Pra ele abrir E meter bala no brilho dele O amor está crescendo Pegue seu high ground Então se eu pudesse subir na bosta do high ground Eita cuzão, o babi está chegando O babi está chegando Mano, cala a boca ali Puta que pariu, meu Deus do céu Fica em silêncio O resto da sua vida Ele errou Burrão Na verdade, eu desviei Ai 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 Eu logo escomei Ai ai Preciso me curar A luta mais difícil de todos os tempos Terminado Não, não é boa Não, não é boa Não, não é boa Meu Deus Quanto reload que eu vou ter que dar nessa vida Vamos lá! Vem para a lava, agora! Oh, a lava está acima! Oh, a lava está acima. Vem para a lava! Você atira o peito do bicho até ele morrer. Mostra a França. Mas sua caleia está acima do peito! Tinha a raiz tutuando! Tinha a raiz tutuando para ele! Ai! Assis que o Brasil ia acima do céu! A gente está indo agora! A gente está indo agora! A gente está indo agora! O que é isso? Cadê o boy? Cadê o warrior? Warrior! Vem vem! Eita porra! Olha o bichão! Tchau! YEAH! E-Th-E-H-He-He-He-He! Eay-zed? I think you killed it! Never heard it so positive… Hit the ButtOnMoonshot, eh? 출! Easy? Pfff! Não foi tão fácil matar um guerreiro alienígena gigante. Deixa eu ver se dropou alguma coisa boa. Aparentemente não. É. Então, posso ver, Lilith? Obrigado. Eu vou matar o Jack com o Reload da T.D.O.R, mano Na verdade o Death Trap, o Death Trap matou o Jack Easy, acabou, molecada, acabou Obrigado por ter assistido, seus lindos Obrigado por terem assistido essa maravilha aqui Agora tem duas DLC pra fazer, viu Vejo vocês na próxima E... Oh, peraí Oh, oh, oh Falou